Sou mais é de novo, nunca vi o Maradona jogar em direto nem de perto Mas eu digo lá uma coisa que é muito verdade Eu nos anos 2000, quando era a mesma criança Começar a jogar futebol as primeiras vezes Eu ouvia o nome de Maradona todos os dias E eu acho que nada representa mais o legado dele do que isso O vídeo inicialmente talvez me dê-lhe o título Maradona é transcendente em termos de cultura Inicialmente o... Exato É, e és grande Maradona E estás simultaneamente a chamar-lhe grande atleta Putangueiro Drogado Isso é a coisa que eu mais tenho saudades de futebol dos anos 2000 Já ninguém estuda no meio campo Já não há a tirar no pote Veio a guardiola, ah tenho de passar Vocês choram, eu futebol Eu chorei, a única vez que eu chorei por causa de futebol foi por alegria Eu chorei sempre, nunca chorei tristeza também Três vezes não chorei, mas mexes comigo De tristeza nunca chorei Acho que é mais fácil de alegria De alegria é De tristeza, nem perto Mas se eu tiver muito investido no jogo Tira-me estraga-me o dia Estraga-me o dia A última vez que isso aconteceu foi a contar com a Roca Ah sim, sim Ixi Claramente estraga-me o dia Eu encontrei um fórum do Barcelona Tempo dos fóruns ainda A falarem sobre jogadores que podiam comprar à toa Não sei o quê E encontrei vários comentários a falar sobre o Ronaldo Porque as pessoas esquecem que foi uma coisa O Barcelona chegou a tentar comprar o Ronaldo várias vezes Vocês acreditam que tipo algures Num sítio em que ninguém está atento O Aijão ajuda a tomar como o Messi Só o perdido Que ninguém vai descobrir Não falhei uma semana de Abril a Dezembro Em Dezembro de nada O vídeo do Bajo teve um milhão de views E pronto É que foi mesmo assim Eu estava a tomar estudar ou a programar uma coisa qualquer para a faculdade E abri o estúdio e foi Oi Tipo De literalmente uma hora para a outra Passei de ter tipo Sei lá o que era na altura de 40 ou 50 vezes uma hora Para ter tipo 7 ou 8 mil ou qualquer assim de género Depois tipo cada vez mais e mais e mais e mais Aí ficaste mesmo todo maluco Aí aquelas 48 horas do início foi uma coisa absurda Eu acho que nunca estive tão Tipo obcecado de uma coisa Ficaste viral Eu ligava-me ficar saudável Estava assim para fazer refresh É, eu não conseguia estudar Eu tinha mesmo que estudar para uma coisa Era mesmo um momento importante da faculdade E eu não conseguia Eu escrevia uma linha e Quantas é que será que você deu agora? Uma outra linha Estamos a falar de Na semana anterior tinhas tido quantas visualizações No vídeo que lançaste? Tipo irrelevante mesmo Estás a falar de que é mil? Não, tipo 400 400 visualizações O meu vídeo mais visto era tipo o do Rona E tinha tipo 2 mil Ok E de repente Um milhão O do Baggio nos primeiros 2 dias Fez um milhão? Não, não foi dos primeiros 2 dias Ele estava postado Há semanas E de repente Tipo Ah, um vídeo antigo Sim, completamente muerto E de repente Que lindo Dá esperança para nós Mas é, foi nada Foi completamente nada É tipo Perguntas-me agora O que é que era especial do vídeo? Opa O Baggio em si É lendário É uma personagem caricata Não será quando tinha sido o filme do Baggio? Na altura? Não, não Só se foi depois Foi depois? Eu lembro que o filme saiu Eu fiquei Vou ter que ir a ver Porque dá sorte Então o Baggio é o teu Ah, sim É o teu amuleto É, eu quero o Tottle Tipo Arranjar uma camisola dele Ok É, para tipo ter no site Mas ainda não fiz isso Era o mesmo fiz termos aqui Agora temos uma surpresa para te Era o Baggio E ele ia dar-te props É Como se faz nas campinhas da manhã Com uma camisola assinada É É, mas pronto Foi isso Foi mesmo nada Nem Eu fiquei todo à toa Nem sabia o que fazer Olha Foi seguir em frente E esperar correr-se bem E correu A seguir lancei o rival Acho que teve 400 mil É isso Eu sinto a expressão Quando ao lançar o rival De género Oh pá, isto agora tenho que Eu acho que me esforcei Um bocado Esforcei Nem mentir Mas estamos a falar A nível de quantos seguidores É quem acha assim Tipo de uma semana para a outra Ixi Agora já não tenho a certeza Mas tipo 50 mil Não, não Não foi assim tanto A conversão não era muito boa Eu acho que tinha a ver com o meu sotaque Eu acho que agora melhorou um bocado Eu acho que Porque eu tinha muitos comentários Era Não é O que é que eu ia fazer Eu não conseguia evitar ter o sotaque português Então tinha muitos comentários Mesmo agressivos Por acaso Aquilo não era brincadeira nenhuma As pessoas diziam mesmo Tipo O teu sotaque mete nojo Não consigo ouvir mais que 5 segundos disto Sem clicar para sair daqui Se não consegues falar direito Mais vale não falar Tipo Ih, cada coisa é mesmo agressiva Tipo Ih É mesmo Os comentários de tu são Não Chegás a chorar alguma vez Chegás a chorar alguma vez Não, não Porque eu tipo Já ouvia falar tantas histórias de pessoas Que eu pensava Ok, não sou eu São os comentários Ah, eu já estava a escudar Exato Já tinha ouvido tantos youtubers A dizer essas coisas Que tipo Aquilo é Que soubeste interiorizar a teoria A selva É, eu aceitei mesmo Que não podia Não podia levar A culpa não estava em ti Mas há uma diferença entre nós Termos Ok, aquele gajo Que tem meio milhão de seguidores Diz isso E depois ser na nossa pele Aquele gajo que está a começar E está a levar assim Com o futebol Porque há duas coisas Três coisas Que geram muita Muita atenção É religião Política e futebol Futebol Pois, escrei bem Eu gostava mesmo De me lembrar Ao certo Que eu esqueci-me Qual era a cena que eu errei Eu errei um pormenorzinho De nada num vídeo E uma pessoa deu um pior comentário Que eu tinha tido Sempre Uma informação Um facto Eu já nem sei Acho que sei Acho que era no vídeo De um micho Eu tive o vídeo todo A dizer Oviado Em vez de Alguém vai ajudar Real Sociedade Não é A equipa é o real Oviado Só que não é oviado Dizem mal Oviado Oviado Eu trocava duas letras Duas vogais Tinha tipo uma Não é Era tipo Eu vi Por acaso eu vi esse vídeo Não me recordo Mas Era uma coisa do género Mas legit Uma pessoa Comentou o mesmo tipo A reclamar do assunto E o comentário vai tipo Escalating Escalating No final é tipo Eu espero que morras Isto não é perdoável Isto não é perdoável É a mesma coisa que acontece Mas porque disso O viado do mal O Sporting de Lisboa Toda gente diz isso O que? O Sporting O Sporting na Europa Aliás campeão É o Sporting Clube de Portugal É o Sporting de Lisboa E toda a gente faz Os Sportingistas Pelo menos Não gostam Não gostam É compreensível Não gostar Não é agora Ao ponto de Mas eu acho que o erro Que eu fiz nem é comum Foi mesmo coisa minha Mas se fosse uma coisa repetitiva Eu já percebia Que havia ali uma O viado na Espanha É de Espanha É da segunda divisão É o viado mesmo Que se diz É o viado Não sei se é Eu estou a ler também Mas Já nem sei como é que disse Pronto O viado Não interiorizaste o erro E agora aquela Aquela pessoa que comentou Dessa vez Vem para aqui Aprende português Para te insultar outra vez Olha Fizeram bem Se calhar Porque já não estou a dizer mal Resultou E tal como essa senhora Vocês podem comentar Este vídeo Caso esteja no Youtube Porque Não interessa Como começa É desinteressante Quando acaba Uma conversa Que a correr bem Terminará num campeonato Do Futebol Clube do Porto Que venceu Ontem No dia em que estamos A gravar isto 2-1 O Benfica E temos aqui um membro Dos mídia À minha direita Não tenho medo De dizer que é do Porto Quem é que és tu? Ah Daily Doze A futebol Ou o Lucas Ribeiro Daily Doze Mas os vídeos Vêm semanalmente Ao sábado Às 4 da tarde É uma questão frequente O meu nome é Francisco Paes Rodrigues À minha esquerda Uma das maiores promessas De futebol português De sempre De sempre Claramente Se acham que o Fábio Peim Era bom É porque não bistam o J Se acham que o Dani Era bom Não viram o J Foi o meu primeiro vídeo Que eu vi teu E pá E curti o Largo E já foi É um ano E tal Eu gostei muito De fazer esse vídeo Mesmo Nem quis acreditar Quando ele Que eu estava bem Eu literalmente Eu lembro-me mandar Esse vídeo Às vezes Mandas thumbnails Tipo a amigos meus E eu mandei uns primos meus E eu lembro-me Que eles reagiram Mesmo Tipo Dani Não tem noção Não tem noção Não tem noção Do crack Do crack Do putanheiro Que era aquele homem É mais isso Foda-se O gajo Vocês não se cruzaram Com o fantasma De Dani Quando tiverem em Amsterdão Há duas semanas Não Era engraçado Onde é que nós acabaríamos Não sei Mas era engraçado E eles lá ainda Têm muito Muita preso Pelo Dani O Ajax Acredito O Cruyff era Obcecado por ele Olha a camisola O número Ah pois foi Acho que sim Foi aprender isso No teu vídeo Sério? Eu também Mas já O Cruyff era Obcecado por ele Não é fácil Ser obcecado O Cruyff Ser obcecado Por alguém Agora já não pode Ser obcecado Por ninguém E à nossa frente Temos quem? E à nossa frente Temos quem? O Vés É essa que tu não me deixaste Apresentar E a plateia ao vivo Neste momento Composta pela Bel Olá Bel Um adepto de Santos Adepto de Santos Precisamente Por isso é que eu não estou A usar a camisola do Mengão É para não ser ofensivo Tinhas um momento musical Para nós? Eu acho que eu sou Um adepto De futebol Desde que E de que lá Que está a mãe? Estou um adepto da vida E como sabia que Iamos ter aqui Um grande entusiasta De futebol E como este podcast Também tem Um pouco Uma pitada Já temos aqui Vários músicos Vários músicos Ou seja É uma coisa muito ligada a nós Eu acho que nada é melhor Espera aí Do que começar com uma musiquinha Do que começar com um anúncio de Youtube Do que começar com um anúncio de Youtube Provavelmente com um nunca vem só Mas é assim Nós podemos queixar-nos dos anúncios de Youtube Porque os nossos não dão dinheiro nenhum Mas um nunca vem só Eu nunca se agradeço muito Vejam os vídeos dos anúncios de Youtube Para mim isto aqui Eu vou dizer uma coisa Quando eu era Rapaz Pequenino Um catraio Eu sempre sonhei Ouvir esta música Estás a ver? Ao vivo Entrar Ao vivo já ouvi Mas é entrar em campo Com esta música aqui Ah a Liga dos Campeões Previsível Isso é o sonho mesmo E vão mudar isto Estão a querer mudar isto Não Isto é mítico Isto não pode mudar Não pode mesmo Já vi conversa Já li que a FIFA Que a FIFA não Que a UEFA Estou a pensar Futuramente mudar o hino Com a Super League Vamos fazer A Super League não Agora o novo formato da Champions O hino poderá ser umas coisas A ser alterada Acho que sim Não podes jogar hoje Tiveste esse sonho De jogar futebol Sim Ainda tenho Eu trocava tudo mesmo Nem sei para onde começar É mesmo assim Se fosse assim A esse nível A Liga dos Campeões Sim Nem sei É mesmo Não sei Há muito pouca coisa Que eu não trocava mesmo O orgulho do Vizela Elevava o Vizela A Champions Era o melhor Ok Então O Vizela está a 3 pontos De Liga de Conferência Eu nunca estive tão feliz Na minha vida Se eu vir as Juventus A vir ao estádio municipal Vizela jogar Não é uma coisa assim Tão difícil de acontecer O Milan já foi ao Rio Ave E ganhamos penaltis Pois Se não me engano Se não me engano Se não me engano Esse jogo foi Toda uma coisa É uma coidinha O Rio Ave Estava uma ventania Estava uma ventania Eu relevo-me de ver esse jogo Estava uma ventania Estava uma ventania Quando eles foram jogar Ao estádio do Rio Ave À beira do mar E ele que estava Uma ventania impossível E lá quase que passavam Contra o AC Milan Que era memorável Era assim Estava aqui a pensar A perguntar-te Se tu Trocarias Ser um jogador Imagina Jogavas duas épocas Da tua vida na Champions Ou o youtuber Mais bem sucedido De futebol Para o que é que seja O teu critério de sucesso O teu píncaro No YouTube Versus uma carreira Bastante boa Mas não extraordinária No futebol Mas se posso acrescentar Só uma coisa Eu era hora Para acrescentar Estadismo Mas nas duas épocas Que fez na Champions Estás a ver Criou tipo Uma Itoshua Estás a ver A Itoshua Como está A Itoshua Para o Mundial Assim não preferia Ser esse gajo Pois Tira isso É que imagina Mas no Itoshua não ganhou nada Mas és um mito A gente sabe quem tu é Pronto Eres um gajo Que jogava no Copenhaga Foi duas vezes Eres o segundo melhor Lucas É playoffs Ou à fase grupos Não Fase grupos E eras eliminado Claramente Não ganhas aos playoffs Não ganhas aos playoffs Se levásse o Copenhaga Há um jogo Não Fazias o melhor Que o Benfica fez Fazias um Um pontinho Contra o Brasil aí Ê Último jogo Último jogo Fizes o pontinho Ganhas a posição Ganhas um jogo ao Real Uma vez E trocávamos No Barnavel E no Novo 3-1 3-1 Aquele 3-1 choque É tipo o xerife E eu estava já no xerife da Moldávia É isso Exato É isso Troco Isso troco Xerife Olha o seu xerife Está a se ver Mas marcavas o gol Não marcavas o gol Desculpa Não é sempre fácil Tu entravas tipo aos 70 minutos Nem assistência Nada E enterravas um bocado Enterravas um bocado Tipo não dava para perder Mas enterravas Estás a ver aqueles gajos Que entram Não desculpa Aqueles gajos que entram E jogam tão pouco tempo Que nem tem pontuação É isso Era muito triste Era esse Tu entravas Sim Era Esse era complicado Ganhavas o Real no Barnavel Mas eras amado em Quichinal Exato Eres um jogador amado Pela massa adepta Lá na Moldávia Pelo minuto que joguei Não 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 Por toda a tua carreira Nesse momento é que pronto Tu eras um clássico Moldavo Um clássico A Yutuba na Moldávia Pronto ok Versus Ser o Yutuba A tua definição De máximo sucesso Dentro do Yutuba Bateres tipo 30 milhões de seguidores Isso era difícil O Logan Paul no futebol Era o Logan Paul no futebol Temos que meter A paixão deste rapaz Que este rapaz Está a equacionar isso A jogar no xerife Tu és o nível Claro que sim Este cara está a pensar A jogar agora a xeme no xerife Enterrava Mas opá Antes de jogar lá a xeme Estás a ver Tu tens que meter aqui Números altos Números altos Números altos A piada é que a certa altura O xerife ia ser comprado pelo Castro Porque ele gosta de ir à Moldávia Investir Investir Exato Nacionista de xerife 50 centímetros de cada vez 50 centímetros de cada vez Mas a resposta Jogador da bola Assim, medíocre Mas que Champions 30 milhões é muito Não, 30 milhões não era Não, 30 milhões de seguidores No YouTube Eu percebi Na outra Sim, sim Eu estou a dizer É que tipo Eu estava super inclinado para o xerife Mas disseste 30 milhões Isso é uma coisa impossível É o máximo Imagina o teu teto máximo Sucesso Eu fiz-te esta proposta Em três vertentes E corrija-me se estiver enganado Nalguma delas A imaginar a ti Daquilo que é o teu potencial sucesso Fazeres aquilo que gostas Porque me parece que tu gostas muito Daquilo que fazes Ter reconhecimento pela qualidade Do teu trabalho Porque isso te nota Que tens brilho Naquilo que fazes E ganhar muito dinheiro Como tu disseste Começaste o episódio do Patreon Ganhaste Começaste o canal do YouTube Como forma de ganhar dinheiro Fizeste um brainstorm Era Pelo gosto Mantiveste Sim É um gosto Mas foi numa situação Da perda financeira Sim, mas é de género Eu não estava à espera Que ia viver daquilo Nunca na vida Era mesmo É o que pensei para mim Então Poder fazer umas contas A ver lá as CPM E não sei o que Eu fazer 100€ por mês Nem era assim tão difícil Talvez sim eu E foi, era essa a ideia Se fizesse 100€ Já era tipo um sucesso Agora Claro, agora vivo disto É tipo o tempo inteiro O meu trabalho e tudo Não estava à espera Nunca na vida Não era essa a intenção E não pensas Estarás a fazeres mais Que um por semana? Oh pá, dá-me muito trabalho Tipo os vídeos Não tratas de um gajo qualquer E depois nem empadas Já contrato E não Deixas a ter uma pessoa Para editar os vídeos Ah Neste momento não tenho Parece que é o problema Ah ok Mas é Pronto Isso é outra coisa Mas normalmente tenho Mas é muito trabalho mesmo Tipo eu passo Dias ali a ler E a escrever E não sei o que E eu tenho Eu tenho um segundo canal Agora também O que meio que Deveria ser duas vezes por semana Tipo um em cada lado Não é? Não dá Eu vou fazendo Sempre que alguém dos campeões Tipo a falar sobre os jogos Recall Não sei se vocês já viram Não há muita gente Que tenha visto Não está com esse tal Mas é isso É por isso que eu nem considero Fazer dois por semana Se calhar o segundo É normal O segundo canal pode não estar Tanta atração Mas se calhar Daqui a uns tempos Vai estar tu em casa A ver um City qualquer Desta vida De repente Pim 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 É se calhar Não sei É o último vídeo que eu fiz Se bem que eu acho que Se tu falas só de jogos Da Champions Estás a ver É muito Agora Estás a ver Se tu fizeres um vídeo Sobre o Rui Costa Como já fizeste É o Rui Costa Pois Isso é uma das coisas Que eu acho Fiche no meu canal É que tipo Qualquer pessoa pode ver Aquilo fica Fica para lá E as pessoas vão Todos os dias As pessoas vão ver O primeiro vídeo que eu fiz O que é absurdo agora Um bocado de pena Porque eles não eram Estão bons contos agora Mas pronto Isso é uma coisa muito estranha Estou sempre num processo De tipo Ir melhorando E depois vou ver atrás E é As pessoas vão ser para o primeiro Também Também É muito comum As pessoas descobrem o canal E veem todos os vídeos É Eu também não concordo Que as pessoas façam isso E às vezes dizem Podcast Até que eu possa recomendar Eventualmente Série Vou ver este Ai vou ver o primeiro Como se fosse uma série Sim Não é uma narrativa contínua Pois Mas talvez os recentes primeiros Para perceber se gostas E queres perceber a história Pois Eu não tirei nada Tipo se calhar Devia ou assim Não sei Só tipo tirar os vídeos iniciais Porque tipo Nem microfone tinha Eu gravava Literalmente Eu tinha tipo um headset Da Logitech Daqueles tipo 30 euros Para jogar jogos E eu literalmente Pegava nele Virava o microfone Para fora Aqueles microfones Que saem assim Se gravava nele Pegava o audio Tipo vinha-me para lá falar O audio horrível Mas eu acho que não tens que tirar isso Não faz sentido E tirares Porque imagina Eu vou tirando um a um Já tirei dois Podes fazer remakes Desses vídeos E colocar na descrição E nas Mas tirar Estás a ver Tirar É isso que eu estou a dizer Para ele Eu fiz O Quaresma e o Ronaldinho Certo E eliminei os vídeos antigos Eu eliminei Pus privado Não, nunca elimines Pois Um dia vou querer ver Não é isso É porque se te eliminares o vídeo O YouTube desconta Aquelas views E prejudica-te a atração Do canal Ah não faz sentido Aprendi com o Want Sério A sério Vocês conheceram o Want Não, não, não Aprendi com o Want Diz isso uma lá Eu aprendi com o Want Mas eu não Eu curto ver Tipo A evolução E o YouTubers que eu gosto Ou podcasts que eu gosto Que tem canal de YouTube A ver-me só no Spotify Eu gosto de ver É tipo É podre Claro que é podre Em comparação Mas Ninguém começa Bom a fazer uma coisa E tu se calhar Aqui a 3 ou 4 anos Se calhar Ou compras um microfone melhor Ou metes algo mais nos vídeos Seja a edição Seja o que for E olhas para os vídeos Estás a fazer agora E pensas Chamam-me para outros É A coisa que eu mais queria mudar Era tipo O áudio No sentido tipo A música do vídeo Porque eu literalmente Eu só meto tipo uma Tipo trackzinha Tipo lo-fi A dar de fundo E that's it Tipo Não faço mais nada E não sei Sinto que era Para além de ajudar Tipo o vídeo Parecer mais by budget I guess De certeza que ajudava Com tipo retention rates E assim A ajuda imenso Para dizer o Anzimer Para te fazer assim 10 tracks Para tu Não sei Tu tens 300 mil subscritores Agora É comum Por essa ordem Das centenas de milhares De pessoas contratarem uma pessoa Normalmente Que quer música De alguma maneira Para fazer Olha por exemplo Acho que é uma das razões Do relativo sucesso É uma área que não tem Mínimo De fumaça Exatamente de fumaça Porque tem lá O que tem O Bernardo Que trabalha o som todo Estás a falar Mistura Mistura de voz De banda sonora De efeitos De captação Até Uma pessoa que está Focada naquilo Dentro do produto Porque é super importante O teu produto é auditivo Isso é perfeito Além de que tu Na realidade Estás a contar uma história Tu nós Tu podes estar a falar Do sei lá Do Bergkamp E dizes que o Bergkamp Está O Bergkamp Quando tinha 14 anos Aconteceu isto e aquilo Eu não vou confirmar Estás a ver Eu não vou confirmar Se é verdade Eu vou Dar por garantia Daquilo que estás a dizer Não estás a contar Porque tu não estás a dar Estatísticas É não Quase Pode dizer Pode dizer Tipo Danino No Ajax Na melhor época Fez 35 golos E chegou aos treinos Tipo fez 4 treinos Numa época Mas estás a dar Estatísticas Estás a dar Aquelas estatísticas Fazem parte do vídeo Ou seja Estás a falar de um gajo Que não se esforçava E que tinha aqueles números Estás a ver As estatísticas Não são propriamente Do teu canal Eu não vou ver o teu canal Ou não vejo o vídeo teu Há um canal Que é o Rabona Que é um gajo Que até é adepto do Benfica Acho que é Rabona Assim que se chama Chama-se Adrian Ele não é portuguesinho Ele não é portuguesinho Ele não é portuguesa Também achava Não mas ele não é portuguesa O pai da família Os avós Tem sim Tem ligações ao Benfica Porque ele diz muito bem Os nomes dos portugueses Estás a ver Mas ele lá está E ele dá estatísticas Ele fala de estatísticas O meu foco é de estatísticas Tem indivíduos que é só Falar de estatísticas Ou seja, não tem nada a ver Com o teu Tu contas uma história Eu antigamente falava Muito mais de estatística Que é o que eu falo agora Ao longo do tempo Acho que a mudança grande Seriamente em qualidade Foi-te para acabar a faculdade Porque eu a partir daí Tinha muito mais tempo Então eu pude procurar Muito mais histórias específicas Que é o que eu gosto de falar Tipo, as estatísticas São interessantes Mas tipo Eu acho que Pronto Tipo, é A parte dos outros vídeos É ter aquela narrativa fluida Que parece mesmo Que estás a ver Tipo, um filme O objetivo é sempre Que as pessoas estejam A ouvir-me a falar E imaginar o filme Da vida deles Na cabeça deles E pronto Tipo, é isso Não sei Daí que o som Seja muito importante Pois, sim Até porque tu Deixa-me fazer-te agora Uma pequena provocação Ok Tu contas muitíssimo bem histórias Tenho admiração Pela forma como tu contas histórias E vais sempre buscar ali O momento de chorão Não há um vídeo teu Que não tenha aquele E muito Sempre no ponto certo Aquele breakdown dramático O momento de ídolos Em que a tua voz Fica mais grossa O som fica um bocadinho Mais pacífico E tu But then All of a sudden Everything changed Não, Abel Ah, Abel Ah, Abel Há sempre assim Qualquer coisa Is mom can pay bills Ou qualquer Dez um boi Portugal chora Eu fico perto E eu não sinto que aquilo seja forçado Eu sinto sempre Que faz parte da história E faz parte Precisamente Da maneira como tu enquadras E que escolhes E bem Colocar emoção Não, Mas eu emociono mesmo Com as coisas Às vezes Também Eu gosto mesmo daquilo Então bate mais Tipo o vídeo do Maradona É dos meus vídeos preferidos Hoje que eu fiz Porque eu Vi que ele tinha morrido Não é? E imediatamente pensei Is Não Parou tudo Eu parei o que estava a fazer A meio E fui escrever Logo E pronto O vídeo começa a descrever O momento em que eu percebi Que tinha acabado a acontecer Não é? Literalmente Tinha passado tipo o quê? Meia hora Literalmente E E pronto Tipo eu Eu julgamento Quando fui Narrar aquilo Tipo as pessoas conseguem notar Que eu estava tipo A ficar entalado Porque tipo eu julgamento Tipo Não é? Eu tinha acabado de descobrir Que ele tinha morrido Tipo há dois dias antes Uma coisa assim do género Nem isso A ver se um dia Eu fui mesmo Ficraveste Ficraveste Aquilo tem Quarenta e tal minutos Eu Quarenta e tal minutos Isso são Pai Onze páginas Pesquisa ali Meu Deus Eu não fiz nada Aquela semana Eu aceitei Que era Sinceramente Nem foi só pela coisa De tem que me despachar Porque vai ajudar Não é mesmo tipo Eu gosto tanto dele Que merece É foi mesmo Tipo se algum jogador Tipo merece fazer isto Vai ser ele Tipo basta ver tipo Com todo o respeito Pelo Abel Que está ali no canto Que é de Santos O Pelé Morreu e eu fiz o vídeo dele E claro que admiro muito o Pelé Não é quem não Mas tipo Não fiz o esforço Que fiz pelo Maradona E o vídeo não é tão cumprido Nada disso Porque para mim o Maradona É mesmo daqueles jogadores Que tipo Me marcou E é mesmo isso que eu estou a explicar Eu começo o vídeo A explicar que tipo Sou mais é de novo Não é? Nunca Nunca vi o Maradona Jogar em direto Nem de perto Não é? Tipo O ultimundial dele foi em 94 Eu nasci em 99 Não podia ter visto Mas eu digo lá uma coisa Que é muito verdade Que é Eu nos anos 2000 Quando era mesmo criança Começar a jogar futebol As primeiras vezes Eu ouvia o nome de Maradona Todos os dias E é Eu acho que nada representa Mais o legado dele Do que isso E O vídeo inicialmente O Maradona é transcendente Inicialmente Exato O título do vídeo Era To be Maradona for a day Porque todo o conceito Do início da introdução do vídeo Era esse É que tipo Eu posso não ter visto a jogar Mas quando eu era criança Eu via tipo Os miúdos a discutir Quem é que ia ser o Maradona hoje Ah eu sou o Maradona Não é aquela cena Quando os miúdos estão a jogar Eu sou o Ronaldinho Tu vais a dizer Não sei o que E toda a gente queria ser O Maradona por um dia E pronto E ele estava a dizer aquilo E ele estava entalado Porque tipo Sentia bem o que estava a dizer E E se fores ver agora Os comentários É só a gente a dizer Tipo Ah uau É tão bom Porque consegues notar Que ele está mesmo Não é E acho que é isso Que alguns canais falham Porque tipo Estão a fazer um bocado aquilo Só porque sim Porque tipo Ah vai dar views E tipo Porque pronto Mas eu gosto mesmo das coisas Sobretudo Lá está Sobretudo Se tu tiveres um pouco De gosto Não é Nem tens de ter um pouco De gosto Tens de ter gosto Por um desporto Não é Tu Sei lá Por exemplo Quando falaste Quando o Pelé morreu Sim E eu É tão antes de mim Que eu nem sequer tenho uma ideia De como é que era o Pelé jogar Já havia alguns golos do Pelé Mas Maradona é diferente É uma coisa próxima de nós E o estilo de jogo A persona fora de campo Certo Todas as histórias O Pelé tem uma igreja O Maradona tem uma igreja Por algum motivo é Com certeza Sim não é só isso E o Maradona Nós quando Eu lembro-me O Maradona Treinador de futebol da Argentina Exatamente Ele ficou Ele estava lá Estava louco Estás a ver E as conferências de imprensa Ele insultar os jornalistas Tudo isso O Maradona é tão icónico Tu podes falar Maradona é o Michael Jordan No futebol De certa forma Mas tu podes dizer a alguém É E és grande Maradona E estás simultaneamente A chamar-lhe Grande atleta Putangueiro Drogado Gordo Portanto pode ser um insulto Como um adjetivo Muito grande É um insulto Ou um elogio Exatamente É tudo contexto O Maradona é contexto É só isso É claro É uma personagem icónica Do século XX E quem dito isso Tu como apaixonado de futebol Não é? Claro que o Maradona Há morte O Maradona É Foi a pior que vi na minha vida De qualquer pessoa famosa Para mim Foi mesmo tipo Não acredito É que não sei se vocês têm muito noção Porque ele acabou por Estranhamente De não ganhar muita tração na mídia Mas ele morreu de uma maneira mesmo estranha Eles Os médicos estão em tribunal Ainda hoje Por tipo Malpractice Como é que se diz em português? Negligência É Eles abandonaram-no Literalmente Abandonaram-no? Ele estava tipo Lá num quarto Em casa O que é que é que ele Ele não é? É o Maradona Não ia para o hospital Não ia para o hospital Pronto E eles literalmente Dizem que tipo Eles não iam verificando Como é que ele estava Que deviam estar constantemente Supostamente A verificar os sinais vitais dele Isso tudo E eles chegaram ao quarto E o cara estava Mais para lá do que para cá De repente E claramente Se tivessem verificado mais Frequentemente Ele Talvez tivessem Mas eu acho que Para o legado De Maradona Foi bom Para o legado Não para o homem Em si Para o legado Até se calhar Foi tarde mais um bocadinho Para o legado Estás a ver? Eu acho que São daqueles jogadores Se o Maradona Tivesse morrido em 95 Não Não é isso Morriam no Não é isso O Maradona Era daquelas pessoas Que só Tipo aquela frase do Batman Acho que o Maradona Tinha isso Tipo o Maradona Ele vive Fazer pior Para o legado dele Que morro Porque o Maradona Tinha Mano Maradona Era instável É uma pessoa Completamente instável Estás a ver A cena de ele ter sido Treinador da Argentina Claro que os argentinos Adoram Mas não faz sentido Em lado nenhum Só foi tipo Tires nos pés Estás a ver? Tipo eu quero que me chupem Como é que ele diz Em conferência de imprensa Lembras-te disso? Foi ele que disse Que me chupem Para o jogador Que é Para a persona Perfeito Para o jogador Que é Tipo isso Não Certo Opa Mas qual era para ti Lucas Tinha o teu jogador Aquele vídeo Daquele jogador Que tu gostas tanto Mas que ainda não fizeste Ou porque sabes Que se calhar Zidane Fácil mesmo Zidane Era um dos seus favoritos Desde a primeira semana Que eu estou pensando Em Zidane É os meus preferidos Sempre não fiz É engraçado Podes falar do mítico jogo Materazzi Zidane Ah sim Claro Isso é o pico O pico Zidane É uma cabeçada Para a retenção É o melhor vídeo de sempre Porque o pico É no último jogo É sempre um problema Porque às vezes Tem jogadores Que tipo Têm o pico muito cedo E eu falo ali Aqueles primeiros Tipo 5 minutos E são incríveis E eu paro ali É tipo A partir de agora Se fica pior Ninguém quer ver o resto O Zidane é o melhor O Zidane é o melhor de todos Porque o Zidane É até ao fim É até ao fim É até ao fim mesmo A thumbnail É cabeçada Ele dá a cabeçada E fechou o pano Fechou É O Zidane vai ser muito fixe É engraçado Estar de pessoas a dizer-me Que tipo Eu não gosto do Zidane Porque ainda não fiz E que de certeza Que não deve gostar dele Então no vídeo Do Rui Costa E Better than Zidane Isso é questionável Porque tu também Porque tu também Espetas a fazer É isso Ele sabe o que está fazendo Ele não acho Ele questiona Os primeiros 2 minutos Para ir do vídeo Do Rui Costa São sobre Rui Costa Não 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 Mas sem gozar Aquilo está entre aspas Porque eu estou mesmo A fazer uma referência Alguém que disse Alguém que disse Eu não acho Zidane para mim A melhor média de todos os tempos Tipo para mim É mesmo assim Tão simples quanto isso Claro Claro que Rui Costa Não chega Não é lá Por muito que eu gosto dele Eu adoro Rui Costa Então vai olhar Meteste-se o que eu acabei de dizer Belucci Belucci O do Porto Belucci Better than Deco Está aqui o teu próximo Porque eu disse Eu acho que é Estou de começar a arranjar As pessoas para isso Está dito Digam barbaridades Mariano Gonzalez Better than Kun Agüero Quem? O Agüero Que é o ex-jogador? Mariano Gonzalez Ah com o corpo Ele é mesmo Que iram da mágina É daquilo Esse gajo frustrava-me É aquele padepto do futebol clube do Porto Que gosta muito de Mariano Gonzalez Agora Agora Na altura não gostava Na altura ninguém gostava Eu gostava de Mariano Mariano Gonzalez Gostava Era um gajo forçado Nem na altura Mas ele era tão inconsistente Ele era tão inconsistente Ainda hoje eu penso num jogador inconsistente E penso no Mariano Gonzalez Eu vou dizer Uma das maiores estrelas Que passou no Porto Que Nia fala Maior aspecto Tariq 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 E depois era daqueles jogadores Que em ramadão jogavam E ele contra o Marseilla Acho que ele contra o Marseilla Porque nós estávamos a jogar de laranjas Ou que eles estavam a jogar de laranjas Nem sei Ele pega na bola do meio campo Fim tatuas Fazes o bolo Qual maradona É magia do futebol gente Você quer dizer o Guarinho? Oh outro O Guarinho é daqueles jogadores Que eu fico mesmo Com nostalgia A pensar nele Não curto Aqueles remates do meio campo Fuu Deixo um saudades Deixo Isso é a coisa que eu mais tenho Saudades de futebol dos anos 2000 Já ninguém estudou do meio campo Já não há a tirar no pote Vem o Guardiola Ah estou a impassar Estragou tudo Achas que o Guardiola estragou O Guardiola estragou o futebol Exato O Guardiola estragou Eu não posso dizer que ele estragou o futebol Até que estamos passando nele bro Dei ali dãoz ao futebol de Guardiola É isso Guardiola É a diversidade deste podcast Há duas semanas tivemos uma pessoa Em que o Castro disse Achas que não sei quem está Para a culinária Como os stoners estão para a culinária Como o Guardiola está para o futebol E a pessoa que estava aqui sentada Disse Desculpa Eu não sei quem é Essa pessoa não entende Ele não me disse isso Ele não me disse Ele deveia ser quem é o Guardiola Ele disse Eu entendi a referência Ah referência Ok Mas calhar não sabe quem é o Guardiola E agora vamos entrar aqui No roves do Guardiola Não Ei não Não consigo Não É o meu terceiro careca Mas É que são os dois primeiros Ele e o Nelo Claro que eu adoro o Guardiola Se não for mais só pelo tiki-taka Quem não gostou de ver aquilo Mas tipo Claramente a influência dele no futebol Dos anos 2010 Na década Foi absurda Tipo Tu eliminas aquele gajo E isto não Era muito diferente mesmo E eu sinto que Por acaso Tipo Esse tipo De creche O momento agressivo Nos remates de longe E não sei o que mais É muito culpa dele É ele E Imagino eu Porque a questão é Eu Há uma parte Não sabes Aqui desta conversa É que eu acompanho o futebol Muito intensamente Até os 12 13 anos E depois Foi decrescendo A forma como eu acompanho o futebol Então já não ligas nenhuma? Hoje em dia não li quase nada A futebol E o E então Hoje em dia O que é um bom elogio para ti Porque nós já estávamos aqui a falar Nós já estávamos a discutir Potenciais convidados Exato Há um caso Que tem um canal de futebol Que eu adoro E eles conheciam Os dois Mas estava até a falhar Ainda não te trouxe de volta Para o futebol Não imagina Eu estava a ver aqui um jogo Do sítio E eu estava sentado a ver E gosto de ver E por ser o futebol Mas por iniciativa É uma conversa para outro momento Não te preocupes Que a culpa não é tua Não vamos colher Para o resto da vida E o A missão É trazer o Chico De volta A grande revolução Aquilo que o Guardiola fez É muito análogo Àquilo que uma equipa Que também é muito conhecida Talvez tu sabes quem é Os Warriors fizeram na NBA Estava a pensar nisso Por acaso Sim Sim O Steph Curry A forma como ele joga Mudou por completo A forma como é jogado O basquetbol da NBA Porquê? Triples Triples Ok Achava que era isso E isso é reforçado Porquê? Pelos analytics Que é uma coisa Que penetra muito mais No futebol Não só a análise estatística Arrasa Como sempre se fez Golos E tu até usas muito Uma estatística Que é mais recente Que é o Goal Contributions Afá Sinceramente Eu não gosto nada Do Goal Contributions Acho mesmo estúpido Usarem esse termo Eu uso porque Corta tempo do script Se eu tivesse sempre 45 golos A 6 Demora muito mais Do que só juntar tudo Então pronto Eu entendo Porque o futebol É um jogo Muito dinâmico Sob esse ponto de vista Mas a forma Como altera o jogo O Guardiola Também pode ser Porque cada vez Há mais métricas avançadas Mais pessoal A trabalhar dados E a ver De um modo quase Científico De um modo sistemático Qual é que é a estratégia Mais eficiente Pois Para campeonatos Claramente Não caramba Basta perceber Para campeonatos Basta perceber Gostei isso Para campeonatos Guardiola Sim Porque é um jogo Porque é A probabilidade Um jogo a jogar assim É maior Porque tens mais bola Tens mais tudo Mais bola Mais remates Mas é mesmo engraçado Tu estás envolvido Num desporto Queres ser O jogador Voltamos atrás Queres ser aquele jogador Cheio de fleuma Mas que nunca dá Tipo é um grande jogador Mas nunca ganha nada Ou prefere ser um jogador Muito bom E ganha muita coisa Refere ser o Pá O Mourinho e o Guardiola Por exemplo Isso no caso dos treinadores Eu sei É Mourinho ou o Guardiola Essa não é uma conversa Muito discutível Deixa-me usar assim Para mim não é Nenhuma mentira É Mourinho Não é para ti Eu acho que esse debate Se as pessoas não saem muito Então não importa dizer Para mim é Mourinho de Lulunz Ah ok Ah você quer dizer O da Guardiola Pensei 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 Ah não Ok Pensei Um Totti Ou um Benzema Benzema Não Ele quer o amor do povo Ele quer o amor do povo Queres um Benzema Mas tu não vais falar italiano Depois as vezes Vais as malas merdas Depois os italianos caírem até em cima Eu acho que o problema do Benzema É que tipo É que a mesma Se eu fosse ter que ser o Benzema Eu ia ter que passar por 16 e 17 E aquilo foi um Fundo Isso que não deve ser fácil de lidar É verdade Mas passaste por 22 e 23 Foste o melhor do jogador E agora estás no auge E ganhas Champions Mas 16 e 17 foi complicado Uma atrita ao Barcelona Exato Uma atrita ao Barcelona Exato A Champions no ano passado Foste tipo Nunca vi uma coisa dessas Nunca vi um jogador a fazer isso O que é a atrita ao Barcelona? Não O ano passado O Benzema nas Champions Nem o Ronaldo Quando fez 16 goles Ah o Ronaldo 16 e 17 Absurdo Não Mas o Benzema Ele fez dois atrits E dois jogos seguidos Com equipado Ele também Sim mas o Real na altura Jogava bem à bola O Real Madrid foi campeão este ano Jogava pior que o City É verdade Foi a torcida Foi o Benzema Foi o Benzema Foi a estrelinha Foi o jogador mais decisivo De 30 minutos mais cedo Se querem dois jogos A jogar pior E de repente Houve um frango Do guarda-redes E depois aparece Benzema E faz dois golos Sim Tipo É definitivamente A campanha das Champions Mais tipo Blockbuster De simples É eu acho Um ano passado Sim Era incrível Tipo cada jogo que vinha O que é que o Benzema vai fazer desta vez Mas o Real venga sem ser a maior equipa Eu acho que a razão Porque eu escolho o Ronaldo 16 e 17 na mesma É porque Eu indo a 16 e 17 Era o que é que o Ronaldo vai fazer outra vez Por muito que o Real Madrid a 16 e 17 Fosse melhor do que este Mas imagina Eu acho que já estava Que era mais expectável Mas eu este Esse cara é panca minha Mas o Vinícius Júnior É um jogador Não é panca nenhuma Que ele é É um senhor Vai ser um senhor da bola Mas Benzema Se tu fores tipo Ver o jogo Tu tiras o Benzema dali E não há golo Porque foi o Benzema que fez o jogo Não Mas não é Mas não foi um golo Tipo de encosta Foi um golo Pega Finta Faz um golo O Vinícius tem quase Um papel tão relevante Como o do Benzema Do ano passado Sim Eu concordo Sim É uma dupla Mas é cena São 11 jogadores em campo Não vais ter só um A destacar-se assim tanto O maior ultragem do ano passado Para mim foi o O lugar da bola de ouro Do Vinícius Júnior Ele ficou inseto Isso é ridículo Para mim Eu Se eu tivesse tipo Com Como é que se diz Espalas nos olhos E eu não visse ninguém à minha volta E me dissessem Quem é que vai ganhar a bola de ouro Eu ficava Mas é o Vinícius É o primeiro e o segundo Indiscutivelmente Para mim Nem suspeitar Sétimo Não pode Mas depois também Há aí outras Ou seja A bola de ouro Há sempre Não se avalia só o ano Avalia-se também Há muita relevância Exato Eu vim colher os ombros Deixa-me sugerir-te Que leves estes dois Para o teu segundo canal Para falar Que se você é imensa Começar podcast Estou entretidíssimo E nem Não Isto faz parte do podcast Nós gostamos de pessoas Que falem com paixão Que saibam Que façam bem as coisas Que saibam pensar Sobre os temas Aos quais se dediquem E que os Comuniquem com paixão Que é o que tu fazes Por isso Isto também é teu Eu disse que Parte disto também era tu E tu hesitaste Ah não quero Não quero Não quero ser a conversa Estás completamente à vontade Eu gostava Eu gostava Se queres mais água Era bom Por acaso Eu gostava De voltar um pouco atrás E tu preferias ser o Mourinho Ou o Guardiola Porquê? Champions é Champions É um serviço O Guardiola Tipo Ele é incrível Tudo isso Eu sempre tenho que dizer isto Muitas vezes Também Há muita gente que gosta Muito de Guardiola E eu também Lá no fundo Mas Opa Ganhar o que ele ganhou Com o Barcelona Claro que ele tem o papel fundamental E meter-los a jogar Da maneira que o metia Mas aquela equipa Não era Foi uma coisa muito E Ele ia de férias Uma época Eles ganhavam tudo na mesma Aquela equipa Tinha gais como O melhor Barça Tinha o David Villa O David Villa na altura Ninguém sabia Que era o David Villa Ninguém sabia Que era o David Villa Mas era uma besta Porque ele já fez um vídeo Sobre isso Vê o vídeo Eu também Estás a perceber O David Villa Ele é daqueles gais Que é tipo Como é que ninguém Lhe pegou mais cedo É um late bloomer Eu acho É que nem é É isso que eu falo no vídeo É tipo É Estás a ver Mas é porque Ele lhe dava uma oportunidade Ele estava Ele era tão bom Há tanto tempo Late bloomer Era o Milito O Diego Milito Ah Essa é absurda Essa é absurda Mas o que eu estou a dizer Eu acho que Já virou um mundial Tu tiraste o Barça Melhores que aquele Barça A nível individual O Barça do A Dream Team Sim O que tinha o Ronaldinho Tinha a Dex Tinha Tinha a Dream Team Tinha a E2 Achas ganhava? Não Individualmente Era o Miguel Frida Não era daquele bacana Daquele holandês Como é que eles chamam? Acho que era holandês O Rijkaard Exato Era holandês Não era? O holandês Individualmente falando Foda-se Obviamente és o Messi Fator Messi Mas tiras o Fator Messi dali Um para um fogo Não era daquele holandês O Júli Eu percebo o que é que tu queres dizer Que acho que em termos individuais Se calhar podiam-se destacar um bocado Mas tipo Tu tiveste uma geração Que apareceu Eles não eram Muitos deles Não eram ninguém E apareceram no Barça Ficaram Tipo foram-se montando lá Tipo não foram buscar Mas a partir do momento em que apareceram Eram bestas Pois Sim Mas tu tens Lá está Mas tu tens tipo Três ou quatro Júli Os fãs pilares Que é o Xavi O Iniesta E os que? Mas comparada com essa Dream Team Que estávamos a falar Eles não existiam Não haviam E apareceram no Barça E ficaram bestas Quase desde o início Já havia o Xavi O Iniesta Mas eram putos Está bem Ah no Alto Ronaldinho Sim Estavam lá Estavam Mas eu acho que isso individualmente O Iniesta demorou mais um bocadinho ainda Pois Individualmente O Ronaldinho Tinha Henri Henri Aí eu não esquece Individualmente eu concordo Tinhas aquele sueco meu O Budiança Sim Que é quem vai jogar Se me perguntares Que a equipe é que eu preferia ver jogar Mais uma vez Era essa O Ronaldinho também Mas isso era aí Qual é o jogador Que se prefere ver jogar Mas eu acho que sinceramente Tipo nem era Nem ia ser tipo contestado Eu acho que a equipa de 2010 Tipo caia-lhes em cima Com uma força Caia porque tinha falta de Guardiola Mas em cima de Guardiola Não mas tem um Tem todo o sistema Mas eu não acho que o Messi Quer dizer Não o Messi é mais Imagina eu gosto mais do Ronaldinho Mas eu acho que o Messi é muito mais objectivo Põe de fim nos comentários Acho que eu gosto mais do Ronaldinho Acho que o Messi é mais objectivo Ronaldinho é atrativo E tem muito mais golos Estão a ver Ronaldinho é atrativo Não é Estão a escancarar a porta Além do futebol Estás a ver Tens algum desporto Que tu Seja assim Falas de carros Tipo nem vou Tipo Fórmula 1 Se calhar Não sei Mas tens outro desporto Outro desporto Que gostes assim Tanto como futebol Ou és mesmo só futebol Futebol É É só futebol Parece que não diferencia muito bem Os desportos Então eles mandam muitos tweets Sobre basquetebol E sobre Fórmula 1 E sobre ténis Estão aprendendo E eu Eu aprecio muito mais agora Basquetebol Do que eu apreciava Há tipo 5 anos atrás Mas é tipo É menosprezável Comparado com o futebol O futebol é mesmo Uma obsessão Não é uma obsessão Ok E tu imagina Tu trabalhas A tua obsessão Ao teu trabalho É um bocado Tem um bocado que ser Tu achas que o futebol Eu Pá isto foi Há pouco tempo Vi isso A dizer que há cada vez Menos pessoas A consumir futebol Os miúdos Estás a ver Há cada vez Menos pessoas A ver futebol E a jogar futebol E a praticar futebol Tu achas que o futebol Está a crescer Há um crescente Ou estás a decrescer Sinceramente Uma coisa que me deixava É muito triste É tipo Estás a ver a geração Tipo do azar Não sei Nem faço a menor ideia Se isto é uma opinião Comum ou não Eu achei Essa geração Tipo Grande desilusão Não houve nenhum jogador Que para mim ficasse Para mim São todos os jogadores Tipo eram bons Mas tipo Nenhum ficou Consideras o da Bruyne Dessa geração? Pois bro Considero Então Manda as tuas palavras Porque eu há pouco Fui ver o top Dos teus vídeos mais vistos E estava lá A Bruyne Com 45 milhões E não é E se falas mais Não é um dos desagradecidos Dessa geração É assim Não é claro Tipo adoro a da Bruyne E adoro o azar E tudo isso Tipo Mas sabes porque é que tu não tens Nenhum 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 jogador Dessa geração Dessa geração Que tu digas que Porque tu antes dessa geração Uns anos antes Tiveste Dois jogadores Que dominaram completamente A mídia E agora Essa geração já está velha Ou seja Já está no Do Bruyne Já tem 31 32 Estás a ver E agora apareces os chavales Que agora estão a aparecer Que jogam muito a bola Também Ou seja Porque agora os melhores jogadores Os mais falados São todos miúdos Tens o Mbappe Tens o Allens Tens o Viníci Ou seja Essa geração Ela apanhou Ficou entre duas Grandes gerações É Mas a mesma coisa Que a geração do Por exemplo O pessoal fala Sinceramente O Mbappe fala assim Ah não sei o que Na altura do Figo E isso é que eram Grandes jogadores Ok eram Mas porque não havia Tipo Um grandioso jogador Tiveste o Ronaldo Que se relacionou É Os anos 90 São mágicos Sinceramente Acho que é a minha década Preferida de futebol Os anos 90 São muito interessantes Porque tipo O Maradona Já foi Basicamente O Messi e Ronaldo Ainda não chegaram Então tu não tens Propriamente Mas eu acho Que nós estamos Para viver Uns tempos Muito iguais É isso Mas é o Mike Lowe Pois Eu acho Que estamos mesmo Para viver Tempos Semelhantes Eu pessoalmente Não tenho tanta Esperança Num Mbappé Como acho que Muita gente tem Eu posso excluir O Mbappé E continuo a achar isso Eu acho que o Mbappé Não vai dar jogador da bola Tipo O jogador da bola Ele já é Calma Mas Não dissiste Isto também vai para a tua mulher Não Eu acho que o Mbappé É uma máquina É um crack É O jogador da bola Ele já é Prestinado Tem tudo para ser Um dos melhores De sempre Acho que não vai Acho que nunca vai ganhar Uma bola dor Era isso que estavas a dizer Outro dia Para estar Muitos anos lá em cima A Alland vai estar Até os 34 A ser o número Que erou Todos os anos O Alland Cheira-me tanta lesão É que cheira Tanta lesão O Alland É mesmo certo Aquele gajo Antes dos 25 Rebenta um joelho todo E nunca mais é igual Se não rebentar Dê uma máquina Mas tiras um Mbappé Se não rebentar É que eu estou Antes que este ritmo Mas mesmo tirando um Mbappé Tens para aí Sete mil outros Muito bons Que o Vinícius E depois tens uma coisa Que hoje em dia Que é O mediatismo Hoje em dia As redes sociais Essas coisas todas Fazem que hoje em dia Tu tenhas mesmo Super estrelas Que não tinhas Calhar anteriormente Estás a ver Eu acho estranho Que a geração anterior Parece que não Não explorou isso Até ao potencial Não Não sei se concordo Com o que estás a dizer Cássimo Até do ponto de vista geral Porque É óbvio Que o alcance Da super estrela Porque pode criar A sua própria narrativa E expor-se Quando e como lhe apetece É diferente E digamos Do mundo muito mais ligado Mas tu Quando estás a falar Por exemplo Dos anos 90 Início dos anos 2000 As super estrelas existiam Estavam E eram criadas Em todos os órgãos mediáticos A toda a altura Achas que a proximidade Estraga isso? A proximidade? No sentido em que Imagina tu és o Elvis Não é o número de fontes Imagina Ele vai ao Twitter Ele vê Em 10 minutos Vê se cada 50 fontes Diferentes A falar sobre Os jogadores de elite Tu Ias às bancas E tinhas 3 Jornais desportivos 4 revistas Provavelmente até Tinha o mesmo Mas eu não estava a falar disso Ele estava a falar Tipo da proximidade Com o próprio atleta Imagina Tu és o figo Sim E tu és o figo E tu jogas a bola Se calhar o figo Hoje em dia Além de jogar a bola Fazia tipo lives No Existe Mas dentro do campo Dentro do campo Não se destacava Como o Messi Como o Ronaldo Porque super estrelas Já existiam Ora A maior super estrela O Michael Jordan É Michael Jordan Não havia redes sociais E foi E foi a Barcelona E tinha milhões De pessoas À espera dele Ver Deus na terra Eu acho que as redes sociais Tipo acabam por funcionar Para os dois lados Eu também Porque Não há Os mitos Acabaram Pois Tu sabes tudo Tu vais ao Instagram Sabes onde é que ele está agora A cena de Maradona Onde é que está Maradona? O que é que será que Maradona está a fazer? Não é preciso mesmo E nem é só isso Está a ser ameaçado pela máfia É o melhor vídeo que fiz E é aquela cena De não conheces os teus heróis O Age Restriction É tipo uma coisa triste Que me aconteceu no YouTube Eu fiz aquele vídeo Eu fui tipo Obra-prima Incrível É impossível isto não bater Postei Zoom Logo Não começou a ir Mesmo bem Estava com 270 mil views Mesmo rápido Age Restriction É tipo O gráfico é mesmo tipo Morreu Zero Ninguém vê aquilo Falares de cocaína Então pronto Está claro Está a explicar Mas não beteste Eles não aceitaram o teu Ainda por ser uma inglesa O algoritmo não apanha muito melhor Mas não aceitaram a tua classificação Isto agora é comentário meta Quem não tem o canal no YouTube É a única vez que não aceitaram Não aceitaram? Não E baixaram o teu rating? Não Não Acho que podes ir lá uma vez Porque vem aí para um susto Foi Deixa-me explicar Eu percebo que isto seja um problema para o Lucas Porque é o seguinte As pessoas que nos estão a ouvir No comentário meta sobre como funciona o YouTube Vocês dizem Nos vossos vídeos Basicamente O conteúdo que tem Há lá uma lista E a intensidade com que falam desse conteúdo E consoante a vossa avaliação O vosso vídeo é mais ou menos Ou nada Monetizado Ou Age Restricted Como ela deu-se Ou seja Para maiores de 18 Se ele fosse sempre Age Restricted Perdi muito dinheiro Em termos de anúncios E de pessoas que vêm Porque não é sugerido a tantas pessoas Não aparece Não aparece sugerido Às pessoas que não estejam Logadas No YouTube Porque não se pode confirmar Se são maiores de idade ou não Há uma série de entraves E por isso eu percebo Eu percebo a marca que isto será deixada Sinceramente E isso até era Ok Estás a ver A cena é que eles dizem Que é isso que fazem E na verdade É só tipo Aquilo leva Tipo Censura bruta mesmo É tipo É absurdo É O vídeo morre Só triste Porque aquilo é um efeito multiplicador O que é que aconteceu Com o teu vídeo do Bajo Saiu E depois uma pessoa Mostra a 5 Essas 5 mostram a 6 Essas 6 mostram a 3 As 3 mostram a 7 Mostram Não precisam ser mostrados diretamente Sim Em termos Em termos Tu pelo que estavas a dizer Estavas de engenharia informática É Pronto Portanto Graves Deves Deves Para mais ou menos Como é que o sistema Se monta a ele próprio Nesse caso Portanto É o efeito de massa Por isso é que é difícil É difícil Quebrares um certo ponto E depois Ele explode É Mas isso Voltando atrás Maradona Super estrelas Redes sociais É Estavas a dizer que A dar a tua perspetiva Sobre Sobre As redes sociais Não criarem um mito Como o Maradona era Onde é que está o Maradona É É isso É de género Uma cena completamente Da parte do futebol Mas é Nunca tens mitos daqueles Tipo Ah o Marilyn Manson Tirou uma costela Não é Claro Isso não existe Porque no dia seguinte Marilyn Manson Postava uma história De um Instagram A dizer É mentira Depois a gente dizia Viste a história De Marilyn Manson A dizer que era mentira E acabava o mito E é isso Isso aplica-se aos jogadores De futebol Porque tipo Tu tens aquelas histórias Estudadas Tipo Nesse vídeo Do Maradona Eu falo por exemplo Que é uma história Que eu achei engraçado Ler aquilo Sei lá se aquilo é verdade Eu gosto de critar que sim Que é Isto é muito meta Para o vídeo Que eu postei hoje Mas pronto Percebeste? Ok esquece Pronto Basicamente Assim tal meta Que não percebeu Nem ele percebeu Nem ele percebeu Pronto Mas Eu já explico Basicamente há uma história Que O Maradona Quando chega ao Barcelona Ele perde-se logo Muito rápido Com estar na Europa Isto é tipo Tudo muito diferente E ele tem logo um casarão Enquanto ele lá no cinema Que vivia com os pais Não sei o que acho Com os juniors Então ele chega E segundo os vizinhos dele A festa não parava ponto Havia festa em casa De Maradona 24 horas por dia 7 dias por semana E é uma altura Que isso começa a chatear A direcção do Barcelona E eles dizem tipo Ó Tens que ter Tens que vai jantar Com o Presidente Que o Presidente quer falar contigo E ele diz Não O Presidente vem à minha casa Estás tu a pensar Ah sim Ele uma hora é antes Vai sair cá fora Vai dizer Ó pessoal Toda a gente ir embora Não O gajo de lirão Toca a campainha A ouvir o barulho Da piscina e tudo Não sei o que Abre-lhe a porta Lá pelo intercomunicador Não é? O gajo entra Gajas por todo lado Tudo apinhado Num vez um único homem Ele chega à mesa de jantar E o Maradona está De rouba Lá no fundo da mesa Como é que se chama O lugar de Na cabeceira Na cabeceira É isso Está lá a comer E é uma mesa Comprida Dez gajas de cada lado E na outra conta O outro assento vazio À espera dele Isso é verdade Opa É o que eu estou a dizer Eu gosto de acreditar que sim É por isso que eu disse Que era meta Porque hoje Acabo o vídeo a dizer Ah e o Moscardelli Porque toda a piada do Moscardelli É que as pessoas Tipo Às vezes quando obcecaram por ele É tipo um Cold hero E as pessoas gozam a dizer Tipo ah ele era melhor que o Messi Ele era melhor que o Maradona Ele era melhor que o Instituto Até o Costa à curta Disse que ele Era tão bonito Vê-lo jogar com o Maradona E o Messi Pronto E eu acabo o vídeo a dizer E claro que agora Podia começar a explicar-vos Como tipo Sempre Conforme ele foi suíno Na pirâmide de futebol Jogou cada vez pior E claramente Isto é tudo um mito E as estatísticas Isto Mas não vou Porque é mais fixe É mais divertido E a vida é melhor Só acreditarmos Na piada Mas tu tens Exatamente Sobretudo naquela piada Que não faz mal a ninguém Exato E o Maradona E isso tudo É só tipo Mesmo que não seja verdade Eu prefiro que seja Uma história mais interessante E lá está Tens claramente esse gosto Pela ambiguidade Até vou retomar Porque eu estou a gostar Da tua perspectiva Relativamente deste tipo de tópicos É por isso que preferias ser o Mourinho Ou é mesmo tipo Champions É que o Mourinho tem muito mais carisma É o carisma também Claro Sim Tipo Não posso concordar Não tem mais carisma Que o Guardiola Não posso concordar A sério? Por favor Se o Mourinho não fosse São carismáticos Já tinha sido Esquece Eu acho que é um carisma diferente Estou do Porto Acho que o Asco É um carisma diferente É o que eu ia dizer Eu sei Eu sei Eu acho Deixa-me só Acho que o Mourinho Acho que o Mourinho Acho que o Mourinho É um carisma diferente Qual é o momento mais icónico Do Guardiola Momento mais icónico Ah sim Mas é porque eu conheço Muito mais o Isso E vai falar de momentos O mais marcante Do Mourinho Eu vou te dizer Ou é que ou não Foi para o Chelsea Porque era muito recente ainda Ah não Estou a falar mesmo tipo Momentos Tipo mesmo tipo Mediático Género de sei lá Tipo o Mourinho ir a correr A seguir ao Barcelona Com o dedo no ar E o Valdez vem atrás dele E começa a puxar A levar-se para baixo E ele não Eu vou levantar o dedo E ele fica lá assim Mas imagina Eu não imagino o Guardiola A fazer algo semelhante Percebes E isso não é falta de carisma Vamos Não 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 Mas eu preciso que estás a dizer Eu preciso que estás a dizer Eu gosto de Tiamese O I-5 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 Como ele dizia I-5 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 É para ir para o nosso speak É para o nosso speak Não A Champions com o Milan E faz speak O epítome do carisma Inter Diz Inter Desculpa Desculpa Com o Inter Podem zangar-se comigo O San Siro vai a baixo Já viram isso Vai a baixo Vai ser demolido Vai vai Então o que está tudo podre Não havia há pouco tempo Um youtuber e ele lá Mas é triste É triste Eu acho que se geralmente É tipo o estádio mais bonito O que é o San Siro? Sim O último estádio Aqueles pilares E as barras de ferro vermelhas em cima É para lá Não acho que seja o mais bonito também Mas perceba o porquê de veres isso Como sendo muito bom Um dos mais bonitos para mim É o do Fulham Nem sei como é Acho que o do Fulham É mesmo tipo Aquele futebol clássico Ah aquele te jogo Tem o relógio Não, não, não É Tijolo Tijolo em inglês Sim, sim É Tijolo que tem o relógio Não, futebol clássico é Anfield Sítio que eu olho para aquilo E aí isto é um estádio de futebol Foi assim que pensar Um estádio de futebol é Anfield Tu és arquiteto Tu és arquiteto Não, não sou Não, não sou É verdade o nosso Realmente Eu amo só O que é que tu achas que E vamos que pode ser no futebol Pode ser para o resto Achas que acenas o moderno E não Ontem vimos Um ponto de forma moderno Uma carrinha ponto de forma moderna Estás a ver? Tu achas que o moderno Consegue substituir o antigo? Não se entende aqui Está a substituir bem o antigo? É isto Não Eu sou mesmo nostálgico De coisas que nunca vi Que é parte mais engraçada Sou assim com música Sou assim com futebol Tudo Por isso Era aí que eu queria entrar com o Mourinho Porque ele não viveu a Champions O Mourinho como poderia Ah Eres criança Mas não viveu a do Porto Ainda bem Certo Eu disse isso num vídeo Porque genuinamente Fico mesmo feliz que me lembre E se eu não me lembrasse de nada Era mesmo triste É que a ver É pouco A tua primeira memória Primeira memória de futebol É aquela Manchester United As duas primeiras memórias de futebol São as duas coisas Que eu por pouco que ia perder E ainda bem que não me predica Eu lembro-me De estar no fórum Em Vizela E eu Sou uma criança Ando lá Em cima de um banco A correr lá para o outro E a pegar umas flores E não sei o que mais E o meu pai O meu pai é buscar para o futebol Ele está no meio de uma multidão Olhar para uma televisão E o multidão está olhando para a televisão E o meu pai verra-me E diz Anda cá E ele diz Tens que vir Que tu não vais querer perder isto Um dia vais te arrepender de me ter visto E eu continuei Claro Que sou uma criança E eu lembro-me De olhar para trás E vejo as pessoas A reagir imenso E aí eu vou cuscar E eu agora Tipo Já falei com os meus pais Não sei o que É o falhanço do Beckham Não era 2004 O penalti É mesmo bom Que eu tenha a minha memória disso Que há mesmo tempo Se não lembrasse nada E o que eu me lembro De 2004 Da Liga dos Campeões São os festejos É mesmo estranho Eu demorei anos A perceber que me lembrava Dos festejos Foi preciso Eu já tinha explicado os meus pais Eu não sei porquê Nem eles Tipo lhes dava a conexão De ah é aquilo Eu lembro de estar no centro de Vizela E a cidade inteira Parecia um concerto Era tipo Todas as estradas Todas as praças Tudo Estavam lá Pinha como eu nunca vi Nada Efeito escolar É É tipo Não Estou a falar do Da Liga dos Campeões Do Porto Do Porto E era isso Pronto É a minha primeira memória de futebol É ver aquilo Mas tu não tens memórias do jogo Não Eu tenho Nada Nem o Manchester United Nada disso Ele tinha 5 anos Já tinhas feito anos Eu sinceramente Eu sinto Em que dia que tu nasceste 4 de novembro de 99 Mano tinha 4 anos e meio Era bem pequeno Por acaso Isso é um bocado chato Eu não me lembro De muita coisa Antes dos meus 10 anos De jogos Eu penso E não tenho muitas memórias Mesmo Tipo é estranho Tenho um bocado pena disso As duas coisas Que eu me lembro Mesmo muito bem Que se eu pensar Logo as duas que eu tinha Meio à cabeça São as duas No mesmo Encontro No mesmo jogo Acho que foi em mãos diferentes É por isso que estou a dizer assim Que é o Porto Manchester United de 2008 Ou 2009 É o golo de Ronaldo Porque eu lembro Estava mesmo investido Estava daqueles golos Que tu gostas No meio campo Não é Não desbarregar lá Isso foi na minha A fase descendente De ver futebol E durante uns tempos E esse foi o golo Estava mesmo convencido Que o Porto ia ganhar A Liga dos Campeões Eu não sei quem Me deu aquilo na cabeça Estava mesmo a sentir O Porto ia ganhar A Liga dos Campeões Mas eu acho que lá O 1-1 é o golo de Ronaldo Vocês estamos a ganhar Nós estávamos lá E o Ronaldo cá O jogo é como um zero Acho que tem um Outro golo de lá É o golo que eu me lembro Vocês lembram-se como é que foi? Não É o Bruno Alves É o Bruno Alves Que Eu posso estar errado Porque eu não fui pesquisar isto Por isso não Não me julguei muito Mas eu tenho quase certeza É o Bruno Alves Que faz uma argeneira Tipo Distrai-se com a bola nos pés O Rony vem roubo A bola marca sozinho Isso é o golo do Messi O golo do Messi Na supertaça europeia Na supertaça europeia Eu tenho isso para relar Na cabeça mesmo Então olha Eu estou agora aqui A ter uma série de flashbacks Vou partilhar E quero que vocês Me deem a vossa Aliás Desde nos últimos minutos O Lucas já deu as delas Dá-me as tuas A minha primeira memória Futebolística E não é necessariamente A ver num jogo Mas é a primeira vez Em que eu percebi Que o futebol Era uma coisa importante Na sociedade Foi a transferência Do Figo Para o Real Ok E o meu pai explicou-me Os insultos Acho que foi o primeiro jogo dele Cabeças de porco Exatamente Porque estavam a filmar Porque estavam a filmar As moedas E o PES Etero E não sei o que O meu pai explicou-me PES Etero E que as pessoas tinham Já veste um vídeo Já Foi o primeiro Todos Foi o primeiro vídeo Literalmente Logo Tens que renovar Agora não Estou a achar-me engraçado Estás a dizer isso Porque o meu pai Conta-me sempre Essa história De PES Etero Tudo Oh pá Porque fica com aquilo Tuga Singer em Espanha Singer no mundo E depois é insultado Por ser ganancioso A cultura portuguesa Não lida bem com isso Mas eu não sou ganancioso Eu sou pobrezinho E ele era suposto De ser tipo É o Tuga Exato Estás a ver Tens aquela cena Toda da Catalunha E é tipo O Cruyff era visto Quase como um personagem Político Ele é muito estranho E o Figo O Guardiola É uma personagem Política lá Sim E o Guardiola Principalmente Porque era Desde jogador Desde novo E falava bastante A favor da Catalunha Desde miú O Barcelona É dos clubes de futebol Mais políticos Que existia É claro que sim Mais que um clube Aliás Exato É mesmo Mas o Figo Era se for ser O assessor dele O Figo chegou a Estar na Na varanda Da Câmara Municipal De Barcelona A dar discursos Sim Era um discurso Sobre como tipo Os ganhos de lá em Madrid Não são feitos Não tens que atualizar O teu vídeo Porque assim Saiu um documentário Entretanto Do Figo A personagem principal Nem sequer A Luís Figo Quem sabe que não É o Foutre Há o da Opta O documentário Sobre o Figo Que está na Netflix Ah sim O cena do Foutre Obviamente que o Foutre É a personagem principal É a roubou o show Já ouvi o que queres dizer Sim Estás a pensar Estou a falar Do documentário do Foutre Que saiu na Opta Ah não É o ano para ver isso Também Não ouvia-se Mas Foutre Foutre também é um vídeo obrigatório Essa é a minha primeira memória Vai ter que ter uma hora Esse também Pois sei E tu tens assim Alguma primeira memória Olha eu vou dizer isto Só para Porque eu sou uma pessoa Que sou apologista Do Fair Play Sou apologista Que é que estou Ainda por mais agora As equipas portuguesas Estão bem na Europa Eu tenho uma Uma grande memória Que não é assim Grande memória Mas é um Que foi Um Sporting Asia Alkmar Ok Em que o Sporting Ganha Perde 2-1 Mas passa Um gol de lié Acho que foi assim Eu lembro-me de estar a ver Esse jogo com o meu avô Que o meu avô Era benfiquista Era benfiquista Era o diabo ao Sporting Estás a ver E eu lembro-me que até O meu avô Nesse jogo Estava um bocado A torcer pelo Sporting Era grande Já era grande Tinha 9-10 anos Penso que foi no ano Em que o Sporting Foi à final da Liga Europa Antiga está só a EFA Grande Wagner Love Grande Wagner Love E do Benfica Wagner Love O Wagner Love Jogava no A No CSKA Ah O Sporting O Sporting Perdeu o final da UEFA Em Alvalade Com o CSKA Ok Eu perdi Eu perdi a conversa Mas de repente Era tipo Wagner Love No Sporting Eu falhou-me alguma coisa O que eu disse para o UEFA Pá do Benfica Pá não sei Lembro-me Pá do Benfica Eu não tenho assim Memória Eu acho que a minha Primeira memória Era a intro da TVI Todos juntos Jogados Exato Isso também era clássico Essa parte geracional Tu mencionaste agora O teu avô É muito importante Toda a minha ligação Ao futebol Aliás Toda a nossa Vem uma questão geracional Do contexto cultural Em que estamos nos enquadrados Não é? Se fôssemos Indonésias Pá Não gostaríamos de futebol Da forma como gostamos E tu falas muito do teu pai Que acabaste de mencionar O meu avô Toda a minha ligação Ao futebol Ou melhor A ligação simbiótica Ao futebol Nos meus primeiros anos É através do meu avô Eu era sócio do Porto Antes de nascer No momento em que nasci Assim mesmo Não que entretanto Deixei de pagar as cotas Já não sou Podes insultar Também não Mas E portanto Meu avô Meu avô Eu sou dirigente De modalidades Do futebol clube do Porto Pá Nos anos 60 e 70 Era uma pessoa que sofria muito Meu avô passou Acho que foram 17 anos Sem ver um campeonato E era daqueles palermas Que saia do Porto Às 4 da manhã Não havia autostrada Para ir nas nacionais Para ir a Lisboa E perder sempre Meu avô tinha PTSD Com o Eusébio Acredito Meu avô O meu Eusébio E não podia deixar De respeitar O atleta que era Mas era PTSD Eusébio Deu-lhe Todas as desgraças Da vida dele Pronto Acredito E portanto Eu cresci A idolatrando o meu avô E tendo uma relação Umbilical ao futebol Com o do Porto Qual é o momento E vocês vão gozar comigo Por causa disto Que é mais um daqueles momentos De consciência precoce Em que eu Reparo Que eu não posso Estar tão ligado Ao futebol Dois anos Estava a boa dele Sateado Eu tinha pai Sete anos O Porto joga Contra a União De Leiria Quem é que era o treinador? O Mourinho E empatou um 1 E porque o Porto E porque o Porto Empatou Eu comecei a chorar Eu lembro perfeitamente Sei onde estava Na sala Saí da televisão Que é Em que estava a ver o jogo E o jogo terminou O Porto empatou um 1 Tem quase 3 horas E eu comecei a chorar Não isto não pode ser assim E depois ainda Tive muitos anos Com uma ligação Fortíssima Ao futebol Eu acho que O futebol para mim Tem muito a ver Na forma como eu gosto De ver o meu olho para o futebol Tem a ver com a cidade Tem a ver com o sítio Estás a ver? Eu acho que Eu percebo Eu sou de Bragança Mas apoio Benfica Portanto Foi passado pelos meus pais Foi passado pelo meu avô Por quem seja Eu compreendo isso Mas eu acho que A essência do futebol E do desporto No geral Acho que tem muito a ver com a cidade E de onde é que tu nasces E de onde é que tu és E poderes ir E saís de casa E vais a um café Ou vais e falas Com as pessoas E vais ouvir um jogo ao vivo Porque ver um jogo ao vivo É completamente diferente Eu levo-te a ver o jogo do Porto Já viste centenas de vezes E é uma experiência Completamente diferente De te levar a ver o João do Mar É uma experiência diferente Estás a ver? Claro Mas Eu acho que Isso é o que faz parte É o que falta no desporto Tanto para o futebol Como para outras modalidades É as pessoas Querem consumir Porque infelizmente As coisas estão todas afuniladas Entre os clubes Num desporto E enquanto assim for Eu acho que Portugal Vai ter muitas dificuldades Acho que vai ter sempre Muitas dificuldades Em competir com outros campeonatos No que toca ao futebol E no que toca se calhar Outras modalidades Tirar no futebol E ao químio patins O resto vamos ter Porque estamos todos Afunilados para três clubes Afunilados para um desporto E quando assim é Tipo o resto não cresce Se tu reparares bem Tipo tu tens Cá em Portugal Um Rio Ave Famalicão Quem é que vai ver? 1500 pessoas Mas se for preciso Vai um Benfica-Rio Ave E está um estádio cheio De adeptos do Rio Ave Que são do Benfica Pois é É muito triste Por acaso Tipo Eu ainda há pouco tempo Fui ver o Vizela Benfica E o Vizela É um bocado um caso à parte Porque a população É mesmo abcecada pelo clube Há muito clube por aí Que tipo As pessoas online Não querem muito saber Mas o Vizela é especial Acho que tipo Não sei se vocês já Prestaram alguma atenção a isso Mas toda a gente fala mesmo Tipo é o mesmo aceito Que o Vizela tem faz Super bons Mas até o Vizela Não conseguiu evitar Estava lá e notava Que havia muita gente Que é tipo Ah Desde que a bola entra na baliza Eu fico feliz Estraga um bocado a emoção Pronto Eu não vou dizer Que se fosse a ver o Porto Vizela Não ficava igual Mas pronto Nem ficava Seriamente tipo Tem que se torcer pelos pequeninos Sim Mas se prejudicasse Algum objectivo Ah sim Se fosse muito importante Para o Porto Isso é Tenho que medir a balança Tem que compensar Mas um bocadinho por aí Mas a implantação cultural Do Benfica é muito grande Lá está O caso estava a dizer Todo o contexto O geracional Seja o social E os geográficos São super importantes Mas o Benfica É transversado E é natural É uma instituição O bom avô O bom avô Já estava mal Lembro-me que perfeitamente O bom já estava mal Tipo já havia Já pouca Ele levantava-se da cama Para ir à casa do banho Mas E antes Tipo nos últimos anos De vida dele Eu tinha o quarto dele E tinha uma salinha Estás a ver Onde tinha um cateco Na escola do Benfica Caralho Ele era mesmo Mouro, Mouro E ele antes Se calhar Tirando o último ano De vida mesmo dele Que ele já estava Todo-se nele E ele saía sempre da cama E o Benfica estava a jogar E ele pagava as cotas Da Sport TV Só para ver o Benfica jogar Todas as semanas Isso aí Sócio do Benfica Um dos rostos Ninguém sei do Benfica da família Grande do ele A sério? Se tiver tudo o Porto E lá está Isso é daquelas coisas Como é que uma pessoa Como é que move tanto? Como é que um desporto move tanto? Pois Não sei Tem muito a ver com Com isso Tipo de família Eu pessoalmente tenho Uma situação um bocado estranha Que é-se que tipo Do lado do meu pai Toda a gente do Porto Do lado da minha mãe Toda a gente do Benfica Exceto a minha mãe Isto é tipo Romão e Julieta A minha mãe é do Porto A minha mãe é do Porto Porque Há uma ou outra pessoa Que era exceção Que era uma avó Do lado da minha mãe Que estava em era do Porto E ela Por a sorte Foi a única pessoa Que foi atrás dele E depois conheceu o meu pai E pronto E o resto é história É Mas já Acho que é piada Teres dito Que choraste Saber futebol E assim Vocês tipo Sei lá Vocês choram Eu futebol Acho-se muito Pois A única vez Que eu choro Por causa do futebol Foi por alegria Sempre Nunca chorei tristeza Também Tristeza não chorei Mas mais comigo Nunca choraste mesmo De tristeza nunca chorei É mas há poucas Acho que é mais fácil De alegria É tristeza Nem perto Acho que não é o mesmo Mas se eu tiver muito Investido no jogo Estraga-me o dia Estraga-me o dia A última vez que isso aconteceu Foi a conta de uma roca Ah sim Claramente estraga-me o dia Estraga-me o dia Não consigo Lá está Mas também faz Mas eu acho Se tu estás a ver um jogo Se estás a ver um jogo Que é uma coisa tão fútil Que não é futebol Que é uma coisa fútil Que são 11 guys A correrem atrás 22 guys Neste caso A correrem atrás de uma bola É uma coisa estupe-me Eu podia estar a fazer Melhores coisas Estar a ver isso Eu podia Mas se tu não estás investido naquilo Futebol não é É uma merda de se ver Futebol em si O desporto É uma seca de se ver Se tu não tivés investido Não estás a ver Só se tivés a ver Tipo grandes máquinas Eu concordo com isso Se tivés a ver um bom jogo Um bom jogo da Premier Estás a ver um bom jogo da Champions Se estás a ver um jogo de merda Como acontece Como ontem foi um Porto Benfica Que foi um jogo de merda Que foi um jogo fraco 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 Se tu não estás investido Para o jogo Estás a perder tempo Ou seja O futebol é isso que tem que é Mas foi isso que acabou Com alfastado o futebol Foi o jogo Se desligas emocionalmente Se fechas alguma Da tua emoção A não ser que sejas Obcecado por algumas Particularidades Como pessoas são Técnicas Táticas Etc O futebol não é um desporto Muito interessante de ver Pois Eu tive uma fase da minha vida Que não via futebol também Foi um bocado Uma razão diferente disso Mas Foi ter saído Foi ter parado de jogar futebol Aquilo deixou-me tão deprimido Que eu nem queria ver futebol à frente É assim Ok Completamente Ah mas eu não deixei de ver futebol Nesse momento Eu continuo a ver Eu vi esse jogo Esse jogo ainda antes Do Mourinho ir para o Porto Eu vi futebol durante Seis ou sete anos depois Isso muito afincadamente Mas depois foi a ideia De Pai este desporto assim Não é desportivamente tão interessante Os valores do desporto em si Era uma coisa que me interessava Na altura Continuamente Sabe mais ou menos Mas os valores de um determinado desporto Opá E Naturalmente Porque as regras assim O permitem O futebol é um jogo Em que simula Permitem É um encorajamento É um jogo Onde simula falta E contacto E agressividade É um jogo que é agressivo Por natureza Mas onde Onde se simula A fragilidade Para benefício próprio E que não é uma coisa Que me interessasse muito Esse tipo de práticas Percebes Pronto E depois é isso E depois Toda a maneira como o futebol A estrutura do futebol Está montada É hiper piramidal Depois das Champions do Porto Quantos clubes Fora dos grandes da Europa É que ganharam As Champions? Nenhum Nenhum Já que são 95? Não Fora Depois do Porto Depois do Porto Mesmo nos anos antes É uma estrutura muito piramidal Que não é muito competitiva A nível Internacional E até local Fora a prémia Mas eu acho que o futebol Tem uma coisa Que mais nenhum desporto do mundo tem Nenhum desporto De coletivo Obviamente Que queres uma bola Digamos assim Tu podes fazer Zero remates à baliza E ganhares o jogo Há quanto ao gol? Não importa Tu podes fazer Zero remates à baliza Podes ser tipo Dar 90 minutos ali atrás E de repente É o famoso Celtic Barcelona É o famoso Celtic Que era 82% de posse de bola Não era Uma coisa assim E 80 remates E dois remates E houve Foi daqueles Acontece Acontece Até mais Que alguma pessoa Aixa Acontecia muito Era a seleção portuguesa No início da década anterior Era uma frustração Ver Portugal a jogar Em 2013 Vocês não se lembram disso? Toma a cúcula Toma a cúcula Tens que fazer um vídeo Um vídeo sobre uma cúcula Pintava 4 bilhões Mas eu sempre que ouço falar Assim de jogos Em que a equipa Remata, remata, remata E a outra ganha Pensa alguém em Portugal Sim Eu lembro-me bem Portugal acaba jogos Com tipo 35 remates E não marcava Era uma coisa Tipo recorrente Contra a Espanha Por exemplo Mas provavelmente Contra a Espanha Até haviam vários golos Eu acho Eu acho isso Acho que o desporto Tem esta Esta coisa Se for visto Só com olhos Estás a ver Só se for uma coisa Que tu gostes mesmo Obviamente Se não gostares Se não gostares do desporto Não queres ver Uma afinidade Tem que haver Uma qualquer afinidade Mas não precisa Ser emocional Não precisas Estar a torcer Para alguém Convém Sempre que estejas A torcer Para alguém Por isso é que as narrativas São importantes Não concordo muito Porque por exemplo Olha Eu ver a NBA Nunca me importa muito Quem é que ganha ao certo Claro que sim E é precisamente Por isso que eu disse Não precisas de Mas tu tens Sim Acabo sempre por ligar E se estivesse a ver um jogo Tu olha Agora gostava Sim Acabo sempre por crer Que ganha ao jogo Mas olha Gostava que o jogo Fosse mais competitivo Gostava que o jogo Tivesse estas características Gostava que este jogador Fizesse uma grande performance Gostava que o Draymond Green Se fodesse Dylan Brooks Esse tipo de pensamentos Fazem parte Tens que associar Qualquer coisa àquilo Sim Tu és ultra Comecei Estás de preto Estás todo de preto Pronto Não Tu vais ao estádio És adepto de bancada Ou és adepto de claca Não De bancada De bancada Mas eu não vou muito Ao Dragão do Aeroporto Não Em Vizela Estou a falar Ah em Vizela Ah em Vizela Eu vou quando posso Basicamente Que vão sendo Uma vez por mês Também são lá Dois jogos por mês Lá Qual é o teu momento Mais memorável Num estádio de futebol Sinceramente Não tive muita sorte Eu acho que não tenho Assim Nada Absurdo Olha sinceramente Tipo Isto é A minha cabeça Com uma coisa Mais irrelevante Sempre Mas o Vizela Num dos jogos Que eu vi Esta época Empatou Tipo no último minuto Com o Famalicão Ok Bateu Ok Claro Eu acho Um ali derby Né É um derby Quase Seriamente Eu não tenho Realidade Nenhum Com o Famalicão Tipo Estou mesmo a cagar Mas pronto Acho que já foi Não foi nesta época Foi na passada Porque acho que foi O Caciano Que marcou O Caciano Como está cá O Caciano É craque O melhor marcador Da segunda liga Quando nós fuimos Melhor marcador de Vizela Tipo sempre Que esteve cá Basicamente E jogou no Internacional No Brasil Com o Forlá Com o Forlá Quando descobri isso Perdi-me a rir E com o Fred O Fred O McFred O que é o brasileiro? O do United Que joga no Shakhtar O aquele grandelhão? Não O Fred Brasileiro? Sim Mas o outro O do United O que fazia par Com o McTominay Ah ok Ok Não é tão fixe Não Então Ok E o teu castro? O meu é claramente Gondomar Não é Gondomar É Benfica Gondomar 1-0 Gondomar ganhou Para a Taça de Portugal Que eu fui ver O Estádio da Luz Ok Gondomar ganhou o Benfica Gondomar ganhou o Benfica E tu viste o seu jogo lá? Eu fui Eu era chavalo Eu jogava na altura No Gondomar E tive jogo Tive jogo de manhã Lembro perfeitamente disso E fui com o meu pai E com os meus tios E com dois tios meus Para a Luz E ganhámos um livre Quase do meio campo Mas tipo Um bar Que foi fechar os olhos E rematar e foi gol Ganhámos um zero Eu tive outro momento Bom com o Vizela Mas não durou muito Que foi Quando fomos jogar o Dragão Acho que foi o último jogo Mais na Luz Um portista Gondomarense Gondomar ganhando a Luz É tipo Eu vi a Académica Ganhando a Luz Também vi o Porto Ganhando a Luz Mas já Eu fui ver o Vizela Na claque do Vizela Lá em cima Foi meio estranho Estar no Dragão De lá no canto Mas já Mas nós estivemos A ganhar Acho que foi o 2-1 Durante pouco tempo Porque também Não podíamos ter Muito mais do que isso Mas foi um golaço Do Alex Mendes Fora da área Também Sentiste É, senti mesmo Nem queria acreditar Traição à pátria Estar a festejar um Eu não sabia Que o Porto Ia precisar tanto de pontos Por isso Não estava a controlar Não estava a precisar Agora estava a ver se criou Eu não tenho Eu tenho vários momentos Mas aquilo que me é Pessoalmente mais tocante Nem é uma ação em jogo É uma ação fora de jogo Ok Porque o meu pai É da Académica E nós fomos ver A final da taça 2012 Quando a Académica Ganhou a Sporting Sim E o meu pai Não é uma pessoa Emotiva por norma Mas ele chorou Quando a Académica Ganhou A sério Essa é talvez A minha memória Mais marcante Assim numa bancada De um estádio de futebol Em termos esportivos Já vi Vi coisas muito incríveis Mas essa é mais Eu vi o Porto A ganhar ao Bayern No Dragão Vi o Porto A ganhar ao Benfica A ganhar ao Benfica 3-2 Para virar a taça De Portugal Com o Vilas Boas Não me lembro Na Luz Na Luz Sim Na Luz Sim O Porto O Porto Perdeu 2-1 Acho eu Ganhou 3-2 Não Foi na época Do campeão Vamos lá campeões Vi assim coisas Vi a estreia do Messi Embora a memória Seja rasa Mas acho que Essa é mesmo É lá está É aquilo que é o futebol Não enquanto fenómeno Dentro do campo Mas que É transversal Tens que fazer Uma análise Aos comentadores De futebol Também Porque eu lembro-me De Não há pouco tempo Vi esse vídeo Tens Faz Não há pouco tempo Vi esse vídeo Quando o Messi joga No Estado de Aragão Há um gajo Que está a comentar Eu não sei se é o Alder Conduto Não há nada Respeito ao Alder Conduto Não há nada O Alder Conduto Era o Jorge O nome dele Não era o Prostrelo É um gajo Que ainda aqui na Agora o comento De futebol Tu tens memórias De Jorge Prostrelo Desculpa Lembra-te disso Lembra-te a pessoa Lembras-te de Jorge Prostrelo Mas sabes quem foi O Jorge Prostrelo Nem sei quem foi Ripa na rapaqueca Amigo Daí Nem que a vaca tuça E ele o de baixo Não há nada O comento De futebol Ainda tem CF Já nem sei De uma rádio É fantástico Jorge Prostrelo É mítico Ele morreu Não faço ideia Mas imagino que entre 2006 E 2010 Sim E que tinha expressões Tinha uma intensidade E expressões icónicas Jorge Prostrelo Olha Podês fazer um vídeo Sobre Jorge Eu lembro-me Muita coisa estranha Na rádio Mas não sei Não tenho Jorge Prostrelo Tem um Jorge ripa na rapaqueca E a minha Quando um gajo mandava a bola Assim E ele bate nas orelhas da rapaqueca E a bola Subiu 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 O meu Deus O que eu estava a dizer Esse gajo Esse comentador de futebol Que eu não me estava a faltar o nome Na estreia do Messi no dragão O Messi toca na bola Faz uma cena Espera da bola Normal Passado mais 10 minutos O gajo pega O Messi pega na bola outra vez E finta lá o lateral do Porto Na altura faz um centro E foi um centro acima de merda E esse comentador de futebol Disse assim Este Lionel Messi O português O primeiro jogo do Messi Era um português Estou no Lionel Messi E ainda não vi assim Promenores que o façam ser Um grande jogador Como estão a pintar Como cavar E eu acho Estas pequenas coisas Naquele jogo eu não vi Opa Está a ver Mas é o Messi Não é o Messi Estás a falar com o hindsight Eu encontrei uma cena Parecida com isso Há pouco tempo Eu encontrei Um fórum Do Barcelona Tempo dos fóruns ainda A falarem sobre Jogadores Que podiam comprar À toa Não sei o que E encontrei Vários comentários A falar sobre o Ronaldo Porque as pessoas esquecem Que foi uma coisa O Barcelona Chegou a tentar Comprar o Ronaldo Várias vezes Não era só o United Que estava à pesca É mesmo engraçado Estava no Sporting Não No United Tu vês fás Do Mas ele ainda é novo Não é quando Não é bola de ouro E nada disso Mas tu vês fás Do Barcelona A dizer Tão bem no Ronaldo É mesmo É estranho É absurdo Não parece real Sabe-se uma história engraçada O Arsenal Ia contratar O Cristiano Ronaldo Isso não chegou Na altura O Wenger Ia contratar toda a gente Porque o filho E eles Ele tinha mesmo O cheque aberto E eles já andavam Focados no Ronaldo Já há muito tempo Porque o filho De um dos olheiros Do Arsenal Nem era um dos olheiros Tipo olheiros-chefe Estás a ver Era de jogar Futebol-manager E na altura Tinha contratado o Ronaldo E o Ronaldo E o Ronaldo já tinha um status Tipo ridículos na altura Quando era chavalo E então já andavam A pescar o Ronaldo Influência do FM Vocês já viram o Will Steele Acho que é esse o nome dele Quem é essa pessoa? Nem sei o nome Will Steele Will Steele Treinador do O Stade de Rem Não sei se estou pronunciado Ah é o gajo É o gajo que faz É o fã do Moneyball É o Moneyball Do futebol Ah tu falaste isso Sim É o gajo O futebol-manager Basicamente há um treinador Que nem licença tem Isto é de género Ele já veio desmentir A dizer que está um pouco Sancionalizado Por isso Mas não é o mesmo Desculpa Eu vou contar Não é o mesmo Não porque há uma equipa francesa Que estava na 2ª divisão O ano passado Que está É tipo a cena da Moneyball Do Baseball Que eles contrataram os jogadores Sem todas as testes E estão tipo Estão a fazer uma época brutal Foram buscar Tipo gajos da Ucrânia Gajos tipo Aquele gajo tipo Acho que não é a minha equipa Estão a sugar a magia do futebol Aquela coisa que tu gostas Aquela espírita Maradona Isso é piada Por exemplo Uma coisa que eu adoro neste momento É tipo o que fará de Skellia É da Georgia É mesmo isso que é bom Eu quero ver Quero tipo Quero um bolador do Azerbaijão Um que baradona Claro É não é Vai ser Acho isso mesmo Acho que é uma piada E é mesmo bom Que tipo esses Tipo Dita Science E não sei o que mais Que permitem encontrar esses jogadores Que eram perdidos Mais uma vez Está a ser meta para o vídeo Porque eu começo o vídeo a falar Sobre como Vocês acreditam que tipo Algures Num sítio Em que ninguém está atento Há um jogador Estão bom como o Messi Só perdido Que ninguém vai descobrir Exato E esse género de cena Com Data Science Ah neste peitozinho Que ele mete Ou até tipo Star Wars Humilde Perdido lá num planeta Longínquo Que ninguém quer saber Quem é o Messi É uma escarda ali Tens que Estou ansioso De fazer um vídeo Sobre o Karlovich Vocês já ouviram essa história? Não Karlovich Isso O Karlovich Era um gajo Que ele Eu não fiz pesquisa Sobre isso Só tipo li coisas Às à toa Mas ele era Acho que era argentino É claro que era Pronto Mas Ele não se chama Karlovich Não faço a maior ideia Qual que é o nome dele Isso foi uma alcunha Que lhe deram Mas o gajo é tipo Um jogador Ele logo desde pequeno Irónico Ele logo desde pequeno Era muito alto Era muito alto Mas já Ele era assim Um jogador Tipo Sócrates Pronto Ele era tipo Sócrates Mas Isso é mais Quando ele estava velho Quando era mais mexido Só para ser muito calmo Pronto Mas a cena basicamente É que esse gajo É descoberto pelo Rosário Central E ele Tem tipo É tipo o sonho De qualquer medida Ele era tipo Toda a academia que ia Todos os saltos que dava Era sempre o mais Com mais talento De tudo Toda a gente obcecada por ele Todos os clubes que ele chegava Era tipo o rei Porque toda a gente À espera Que ele fosse dar O próximo orador A próximos de próximo aquilo Ele está a ir De autocarro Com o Rosário Central Para o primeiro jogo dele fora E literalmente Começa a se sentir mal Pede o autocarro Reparar Começou-se a vomitar Ou coisa desse género E a pé Vai embora Vai embora Porquê? E é isso a história Por causa Por causa dos nervos Ok Não gostou Não gostou dos nervos Não gostou do mediatismo Dizia que não gostava De ser famoso Tudo Ele a partir daí Nunca aceitou Jogar em equipas Sem ser tipo Segunda, terceira Quarta divisão Na Argentina Ok Não queria ficar famoso Mas ele dizia que era Não tens noção Os estádios enchiam Mas explica-me porquê que isso é É isso Não queria ser famoso Não gostava Ok Não gostava Ele é uma personagem Ele adora a pesca Por exemplo Tu vais ler sobre a vida dele Ele adora a pesca Ele avou um jogo Ele avou um jogo Faltou ao jogo Porquê? Porque foi pescar A margem do rio subiu Ele ficou preso numa ilha Não conseguiu voltar Para o campo Sério Mas é É uma personagem Absurdo Tipo Os estádios enchiam Para o Iber jogar Tipo Os jogos de quarta divisão O Crespo O Crespo Do Parma Sim O Crespo Diz que Viajava atrás dele Para o Iber jogar Em miúdo Ele Imagina Eles iam jogar Num campeonato regional E era tipo Imagina Num raio O Parma estava Do Hernán Crespo Hernán Crespo Então não se associava ao Parma Mas o Crespo Que veio Apareceu no Parma Ok ok Desculpa a função Eu comprei esse equipamento Uma memória antiga É o Parma Da Parmalat Também era mesmo ricos Que são a equipa mesmo O Baggio não jogou lá O que é? Como o Paella O Baggio não É como o Paella O Baggio foi O Baggio soltou tudo Juventus Milan Inter Porque tem que ser Jogou no Brescia Bolonha Não O Parma tinha muitos jogadores Mesmo muito famosos Tinha o Hernán Crespo Tinha o Nakata Tinha o Bufão Tinha o Cannavarro Tinha O Turá Acho eu Houve muita coisa Mas o Baggio não O Baggio foi a Fiorentina E antes do Fiorentina Foi no Pia Sanza Fiorentina Sim Fiorentina Esse gajo também Sabias que Tipo ele lesionou-se A lesão Que tornou o Baggio O gajo que se lesionou Foi antes dele chegar ao Fiorentina Sequer O Fiorentina tinha Tinha feito Um negócio com o Pia Sanza Tipo mas não estava assinado Nem nada É uma sessão Não estava Eles não tinham que pagar Podiam dizer Acabou Ele está lesionado Não queremos E o Fiorentina Estava tão obcecado com ele Eles acreditavam tanto No talento dele Que eles pagaram na mesma Mandaram-no vir Porque diziam que Não se podia Despressar um talento daqueles E ele tinha que ir Para a Fiorentina Porque lá tinha mais condições Para exames médicos Tudo não sei o que É fisioterapia E foi assim que eles salvaram O Baggio Numa situação normal Em que a Fiorentina Não dá um passo Super altruísta A dizer Nós pagámos a mesma Acho que era tipo Já um valor Tipo decente Tipo era Que não sei Podia chegar a um milhão Já Capaz Com inflações Estava um bocado difícil Manter Manter as folhas na cabeça Não é? Por aí tanto Ao longo dos anos Pronto Não interessa A questão é que Se eles não arriscavam Dizer bem na mesma Alesionado Nós recuperámos Nós vamos fazer Tudo por tudo Para todos os jogares Podia não haver Baggio Ele podia ter só Eu podia ver Não haver Baggio E também não havia The leaders of football É Não havia The leaders of football Obrigado Fiorentina Obrigado Fiorentina mesmo Exatamente É tipo Tens vezes ter uma camisola Da Florenza É Há muitas dobares Boas Eu andava a ver Muitas Tens o corte de cabelo Quase já Ah meu Deus Isto é novidade É que é um bocado verdade É um bocado verdade Eu estava à procura De camisola Ales aos tempos E vi uma Que era o mesmo Fire Comprar Que é Estás-vos a Morano No Inter Chega o Ronald Fenómeno E ele não pode ficar com o 9 Então ele diz Ele próprio é que diz Eu não vou ficar com o 9 O Ronald Fenómeno tem que jogar com o 9 nas costas E o que ele faz Eu passo para o 18 E ele antes de todos os jogos Pegava-te em dois pedaços de fita cola Metia no meio do 1 E do 8 o mais E jogava com o mais E eu encontrei essa camisola À venda na net Com o mais? Com o mais Com o mais? Sim Mas é tipo É réplica Não é a verdadeira Ah Nem é o match war Nem nada disso Tipo Isso era absurdo Isso dividido por um valor descomunal Isso é mesmo icónico O Fogo É Como um verdadeiro geek da cena É realmente Tens muito inside Information Ah mas isso é icónico Isso é daquelas cenas que É É daqueles factos Estás a dizer que muita gente sabe É um facto muito interessante Não conheço esse facto É mas é bem engraçado Alguma declaração final? Não pá Eu com o futebol Eu ficava aqui Um podcast de 5 horas Vai para o Patreon Se assim acontecer Eu vou dar por encerrada esta sessão Agradecer-te Lucas pela visita Como se não fosse preciso Sigam o canal Daily Dose of Football Do Lucas Um dos mais preminentes Joutuas portugueses Olha mas olha que Não é mentira nenhuma Elas estão a rir na maneira Na maneira como dizem É meio estranho mas é verdade É estranho mas é verdade Funny because Contextro Deixem quem ficou aqui até o final Deixem like neste vídeo Façam essa coisinha Se favorezinho Agora tudo em inglês O comentáriozinho A subscriçãozinha Adicionem os favoritos Nas vossas plataformas De podcast E se assim entenderam Subscrevam o Patreon Porque o nosso CPM Não tem nada a ver Com o do Daily Dose of Football É português É português e é generalista Não é topical Pois Então queres dizer alguma coisa Às pessoas que nos ouvem E veem aqui Mourinho é melhor que o Ardeolo A conversa Muito obrigado E até para a semana Um prazer E até para a semana E aí E aí E aí E aí